Quem vai vir agora? Vamos ver... É o gato mais lindo do mundo! Quem sabe o nome dele? O Frajola! Isso mesmo! Ele vem com uma bola também! Vamos abrir! A bola dele tem um piu-piu! Que fofo! E tem um furinho bem aqui embaixo! Esse material é muito bom, amiguinhos! Bem durinho e resistente! Olha a cara dele! Ele tá aprontando alguma, né? Também tem um botãozinho aqui atrás! Vamos encaixar essa bola bem aqui na mão dele! Agora apertar aqui atrás! Ela gira! Que isso? Fantástico! E gira bem rápido! Gostei demais! Eu acho que eu vi um gatinho! Já se passaram 25 anos! Achei que ele tava bem conservado! E estranhinho! E estranho! Aqui está! Obrigado.